Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje é dia 5 de janeiro de 2022, a partir de agora muita informação para você, os destaques aqui das notícias do nosso jornal nesta, hoje é quarta-feira, quarta-feira, que maravilha, meio de semana, o pessoal já está pegando aí no ritmo, já está entrando no ritmo aí, e vamos que vamos, né minha gente? Bom, vamos participar aqui junto com o Nilson Araújo, já vamos colocar aqui, ó, isso, vamos colocando aqui o número do nosso WhatsApp, para você que está aí em casa, para você que está aí no seu notebook, no seu smartphone, 997824426, se você tiver reclamações aí da sua rua, do seu bairro, entre em contato conosco, tá certo minha gente? Fiquem à vontade, você é o nosso repórter, né? Você que ajuda aqui, né? Você que ajuda aqui o Nilson Araújo a fazer o Jornal da TV SBN. Vamos compartilhar, se inscreva, isso, se inscreva no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, tá falado, então vamos para frente, que atrás está cheio de gente? E atenção papais, atenção mamães, é, as transferências para a rede pública de ensino, rede estadual, vai até amanhã, quinta-feira, então atenção você que tem aí, né, os seus filhos e precisam fazer aí algum tipo de transferência para outra escola, preste atenção porque o dia vai até amanhã, tá bom? Então, olha aí, essa informação foi através da Secretaria de Educação de Santa Bárbara do Oeste que anunciou que os pais ou responsáveis que têm interesse em transferir as crianças já matriculadas no ensino fundamental, que é do primeiro ao quinto ano, nas escolas municipais de Santa Bárbara do Oeste, estaduais também, podem fazer a inscrição então até amanhã, tá bom? Ah, o ano letivo de dois mil e vinte e dois vai começar no dia trinta e um de janeiro, dia trinta e um de janeiro, volta às aulas e atenção Brasil, atenção Santa Bárbara do Oeste, é, vale ressaltar que você deve ir até a escola de interesse de transferência com, é, a certidão de nascimento, os documentos ali necessários, é, o comprovante de endereço também, tá certo? E com qualquer dúvida, você pode ligar para o telefone 3464-9449, 3464-9449, isso mesmo, olha aí, vamos lá, agilizando aí o processo seletivo aí, o processo de transferência escolar, vem comigo, vem comigo. A Janaína, a Janaína tem trinta e seis anos e ela, é, em dois mil e dezenove, ela descobriu aqui um, é um tumor, né, um caroço, ela tava lá numa, numa brincadeira com os amigos, no trabalho aí, quando ela, é, é, despercebido, né, ela pegou e colocou a mão aqui e ela viu que tinha um nódulo, né, na garganta, na tireoide dela. Veja só, ela foi até a UBS do bairro Molon e de lá ela passou pelo clínico, tal, foi pedido alguns exames, aliás, esses exames demoraram mais de um ano para ficarem prontos, né, assim como também a consulta aí com o especialista. Veja só o apelo que a Janaína faz aqui no Jornal da TV, SB Notícias, pra você entender melhor essa história aqui no nosso jornal. Põe no ar aí, ô Laércio. O centro de especialidade, eu passei com endócrino, depois de meses, e endócrino pediu exame de pulsão, né, pra saber se esse caroço é benigno ou maligno, e até agora nada. Isso foi o ano passado, um ano já, do pedido desse exame de pulsão. Aí liguei na ouvidoria, e aí a ouvidoria respondeu com uma carta, que eles estão sem especialista pra fazer esse tipo de exame. Isso já tem um ano. E aí eu vou ligando na ouvidoria, não tem retorno, já procurei outros caminhos, recorrer a vereadores, e até agora nada. E aí, por esse final de ano, eu decidi pagar um especialista endócrino, onde o mesmo pediu uma série de exames, eu só consegui fazer a metade desses exames, e um deles que eu consegui fazer foi o de ultrassom de imagem, que o médico constatou que dobrou de tamanho. E aí, com esses exames, eu retornei no posto, porque eu não tenho condições de pagar todos esses outros exames, e aí voltei no posto, passei com o clínico de novo, o clínico avaliou e marcou um pedido de pulsão novamente, com urgência. Até agora nada também. Isso já tem uns quatro meses. E até agora nada. E a gente segue aguardando aqui, né? Preocupada, porque eu já estou sentindo dificuldade pra engolir saliva, eu engasgo, dormindo. E tá assim, a gente fica aqui esperando, né? A boa vontade aí do SUS, né? Agora, Janaína, então até nesse momento, você aguardando aí essa espera por esse exame da pulsão, o retorno, até aliás, que era pra ter tido em 90 dias, na época não teve, né? Isso, não teve. Porque sem os exames, né? É, exatamente. Sem o exame de pulsão não tinha nem por que ter o retorno com endócrino. Ela marcou lá, embora ela não tenha marcado no pedido que era com urgência, o que eu não entendo isso, uma médica marcar que isso não é urgente, né? Esse tipo de exame, porque pode ocasionar vários outros problemas, mas até aí ainda, mesmo ela marcando não urgente, ainda ela marcou que era com retorno pra 90 dias. Isso no começo do ano passado e até agora não aconteceu. Tá aí, né? Olha aí, a Janaína precisando de ajuda pra fazer esse exame, né, de pulsão da tireoide. É um exame importantíssimo, porque esse exame, ele vai diagnosticar se o tumor é benigno ou maligno. E a partir daí, ela vai poder fazer o tratamento mais adequado, né? Mais aprofundado. Só que até agora, ela não foi chamada, não foi chamada. Já fazem aí praticamente mais de... vai completados aí quase dois anos, né? Dois anos. E também ela precisa passar pelo médico especialista pra mostrar esses exames aí que ela tem em mãos e esse aí que ainda não foi feito. E aí fica nessa espera, nessa espera. Sem falar que no início do tratamento dela, houve aí esse desvio, né, esse extravio do pedido, né, da solicitação. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro pedido. O médico clínico fez lá o encaminhamento, veio aqui pro centro de especialidades. O pessoal aqui não entendeu a letra do médico, foi isso que aconteceu, né? Aí o documento, o encaminhamento voltou lá pra OBS, pro postinho do bairro que ela reside, que é do Molon. E ali no postinho ficou, né? Chegou lá a documentação, ficou lá os papéis e aí? Aí ela foi atrás, voltou no postinho. Porque ela tinha ido já no centro de especialidades. E aí, cadê? Né? Vai fazer os meus exames, vou passar pelo médico e tal. Olha, é o seguinte, o médico fez aqui a prescrição, mas nós não entendemos. Então voltou lá os seus papéis pra unidade de saúde, né, do Molon. Ela foi lá e tava lá, né? Os papéis, é, é, é... Aguardando aí um parecer, por quê? Porque ninguém sabia do que se tratava, né? Quais seriam os outros próximos passos. Poxa vida, né, gente? Nesse período aí que ficou parado ali na OBS, já poderia ser aí um trecho, um caminho já bem andado. Já teria adiantado aí esse tratamento pra dona Janaína e ela já teria provavelmente feito aí a cirurgia. Agora, se não tem especialista, né, aqui na cidade, né? Se não tem esse tipo de especialista, o Endro, se não tem, é, é, é... Se não faz cirurgia aqui, encaminha aí pra AME, né, outros, né, pro Estado. É uma cirurgia simples, praticamente, não é isso? Então, a gente pede pra que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, tome ciência, né, abrace mais essa causa, né, o apelo da saúde aqui em Santa Bárbara do Oeste. E tem muita gente, viu? Muitos pacientes que estão aguardando aí por um processo cirúrgico de exames, passar pelos médicos especialistas aqui na cidade. E nós estamos aqui pra ouvir as pessoas, pra cobrar, pra cobrar aí o município, né, pra dar um respaldo aí pros munícipes, pra população. Olha, um homem de 33 anos foi preso. Esse caso aconteceu lá na cidade de Nova Odessa. Ele foi preso após ter agredido a companheira, né, com uma faca, né, e tentou enforcar a companheira. Isso aconteceu no início da semana, lá no Jardim das Palmeiras, em Nova Odessa. A Guarda Civil Municipal de Nova Odessa, que foi, que atendeu a esta ocorrência, onde ela foi acionada através do Hospital Municipal lá de Nova Odessa. Desligaram lá, o hospital ligou pra guarda. Olha, tem uma pessoa aqui que ela foi vítima de violência doméstica, então foi-se aberta aí um boletim de ocorrência, né? Bom, o que que aconteceu? Olha, nessa briga, né, o companheiro lá tinha jogado uma caixa de sapato, né, na moça lá, não foi isso? A vítima disse que durante a briga, o companheiro tinha jogado uma caixa de sapato na cabeça dela, apertado no seu pescoço, e tentou acertá-la com uma faca de cozinha. Aí foi, começou tudo, né? Caso esse foi registrado, inclusive, na delegacia de Americana, e agora ele foi preso, claro, obviamente, flagrante por violência doméstica, né? E vão ver o que que vai resultar isso aí, né? É uma barbaridade, né? Essas brigas aí, essas pequenas discussões, jogou uma caixa de sapato, o cara foi lá, ameaçou com faca, poderia ter acontecido uma tragédia, no momento desse, de fervor, né? De cabeça quente, imagina se esse rapaz aí faz uma barbárie, né? De repente tira a vida da moça, e aí acaba com a vida dele também, né? Bom, quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência, valeu meu povo, meu povo querido, Santa Bárbara do Oeste, um bom ano pra nós, né? Um bom ano aí pra todos nós. Eu falei igual aqui no interior mesmo, né? Bom ano pra nós, né? Ó, tem o nosso WhatsApp, vamos lá, põe aí isso. Olha, o WhatsApp é o número que você participa, esse é o telefone, você envia mensagens, você envia vídeos aqui pra gente, tá? Ajuda aqui o Nilson Araújo, né? Pode enviar aí, ó, o que está acontecendo no seu bairro, um flagrante. 997-82-4426, é o zap zap do povo, hein? Deixa eu colocar aqui, viu, Laércio, falar com o pessoal ali, colocar assim, zap zap do povo, né? Pro povo participar, enviar aqui sugestões e reportagens pra gente. Obrigado pelo carinho, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho